Fábio tem propostas e plano de governo para mudar o Estado. A saúde mais perto de quem precisa. A regionalização dos serviços e o diálogo permanente com os municípios é o melhor caminho para atender bem o cidadão. Vamos construir policlínicas, atendendo melhor o cidadão de todas as regiões. Uma forma de evitar o congestionamento dos grandes centros e deslocamento desnecessário de pacientes. Mais saúde e melhor qualidade de vida. Muda R.M. Muda R.M. Muda R.M.